Sorteio validado Agora Agora Deixa eu explicar pra vocês galera Eu venho aqui Vem em números Vendas Aqui eu clico No número Buscar por números Clico aqui E aqui agora eu vou colocar o número Que é 2, 9, 1, 5 9 Confirma Eu vou até voltar lá na Loteria Federal Eu pausei 29 15 É isso aí Vamos lá 29, 159 Vocês conseguem ver aqui Agora a hora que eu apertar Enter Nós vamos descobrir quem que é o ganhador Vamos Thiago Bora Bora que nós estamos aqui Gunhado Taca-lipã Agora Renato Ferrari É longe DDD 17 Opa Fala Renato Thiago Tá bom Tá bom Minimoto Minimoto é tua Ganhasse Ganhasse Você tá brincando Ganhasse a Minimoto Nossa Fala rapaziada Aqui é o Thiago E galera Hoje Vem aqui nesse vídeo Contar pra vocês Quem foi o ganhador da Minimoto Ontem a gente fez sorteio Foi quarta-feira Dia 2 de outubro Vocês vão estar vendo esse vídeo Provavelmente Alguns dias depois Mas na quarta-feira A gente fez sorteio E teve um ganhador E aí Otávio Como é o nome dele mesmo O ganhador é o nome Eu vou ver aqui o nome completo Mas é Renato galera E é de longe né E é um seguidor né Um seguidor É isso cara O menininho lá né Tu viu o menininho O pai dele queria o Pix Menininho Não Vamos ficar com a Minimoto Aham É verdade galera Pelo pai Podia fazer o Pix De 5 mil E o menino falou Não eu quero a moto Eu quero a moto Eu quero a moto E o combinado seria Que a gente levaria até 500 quilômetros Mas ele mora Mil quilômetros daqui Então seria mil de ida e mil de volta 2 mil quilômetros Para entregar essa moto Porém Consegui por transportadora E ficou o preço menor Do que um tanque Da minha caminhonete ainda Ficou muito barato Barato né Eu consegui por um precinho galera Que não dá um tanque De diesel da minha caminhonete Então A gente vai enviar E a missão de hoje Vai ser encaixotar essa moto Para isso que eu estou fazendo Esse vídeo A gente tem que encaixotar ela Para hoje ainda Estar despachando essa moto Lá para Deixa eu ver qual é a cidade Que ele me mandou O nome dele é Renato Ferrari Salvione E ele é de Santa Helena Fica Perto de São José do Rio Preto Dá um 120 quilômetros De São José do Rio Preto É o interior de São Paulo Cidade de Santa Helena Então essa moto foi para Santa Helena Que dá 1.100 quilômetros Mais ou menos daqui O nome do menino é Vinícius né Vinícius O nome do menino é Vinícius Vamos mandar um salve aí para o Vinícius Obviamente vai estar assistindo esse vídeo Está aí a tua moto Vinícius Hoje ainda a gente encaixota ela E envia para ti Em até 7 dias úteis Ela vai estar aí Então provavelmente Quando tu ver esse vídeo aqui Ela já vai estar no caminho Para chegar aí na tua casa E quando chegar aí Eu quero que vocês façam um vídeo Me manda no WhatsApp Porque eu tenho o WhatsApp Do Renato aqui Do ganhador Quero que faça um vídeo Para eu botar aqui Para a galera do YouTube ver Recebendo essa moto Vai ser da hora Então galera A missão agora É tirar as medidas Vamos Calcular o que vai de madeira Vou lá embaixo No material de construção E bora encaixotar essa moto Começamos o trabalho galera Agora chegou a hora De montar a caixa Vai ficar uma caixa Baguala né Só de madeira aqui O fundo dela O fundo tem que ser bom Mas tenho certeza Que a hora que chega lá Eles vão querer arrebentar Esse aqui Vou abrir logo Pegar logo Com o martelo Minha inscrito Não queria vir pedalando hoje Tiago Pedalando sei Ah, vai vir de carro Se for Passa aqui É, mandou para mim Não, consegue me buscar Nem me esconde É, caso aqui Eu mandei para isso aqui Sabe que eu não respondo Terça-feira Não demorou para me responder Ah, também Depois acaba que está quebrado Inventa moda Ah, se eu passar na fecha Eu pego Mas também A outra Uma vez eu falei Espere eu aí Daqui a pouco Eu passo lá na rua Esperando ele Não tinha ninguém Estava aqui já Nem para mandar mensagem Eu já cheguei Aqui o sistema é bruto Despeita patrão E aí Vamos lá. Aqui assim, ó. Ai, ai. O fundo tá pronto. A base. O resto é mais fácil ainda. Essa parte de baixo grande, cara, mas... A mini moto é grande, ela é... 1,5m, dá certo? Ela é comprida, né? Aí, tu vai tirar o guidão fora? Vamos tirar o guidão. Tirar a gasolina, o óleo do motor deixar, né? Aham, deixa eu tirar. Porque daí tem que botar flecha, dizendo que tem que botar ela em pé. É, eles vão botar lá na hora de botar na... Agora, tem que dar um jeito de tentar fixar ela aqui, né? Depois na estrutura, não dá? Aqui, ó. Tá vendo a travessão, o sarrafo e... Na estrutura, né? É. Na parte de cima, né? Tá. Ela vai fazer outra criança feliz, né, Thiago? Com certeza, já fez, né? Aham. A hora que chegar... Já tá bem feliz. Vinícius é o nome do... Vinícius? É Vinícius o nome do ganhador. Ó. Bem embaladinho. A letra quer fazer um negócio que ela já tá aqui, mas o negócio é pra travar mesmo, né? Travar bem. A hora de fazer aqui, ó. E depois passa um por cima, até pra fixar a tampa, né? Uhum. E encostar de lá também. Porque aí não tem como ela cair, né? Uhum. É fazendo e pensando, né? Aí aqui, agora... Ficou muito fora esse aqui. Ó. Ó, acho que não foi a mão. Não vai ter nada que vai pegar, né? Eu, gente. Faz demais. Deixa eu ver. Foi o Miniscrito que segurou? Aham. Não tem olho. Ó, aqui. Pai, dedo. Só um pouquinho. Ó, esse vídeo aqui, ó. Espero que o ganhador veja, né? Aqui, Renato. É o Renato que vai desmontar, né? O pai do Vinícius. Então a gente vai tirar o guidão aqui. Vamos mandar os parafusinhos juntos, né? Mas a gente vai ter que tirar por causa da largura. É, no caso a gente vai só soltar ele, né? Só soltar. E nós vamos usar essa base aqui pra firmar ele na caixa. Ó, isso aqui é uma chave Allen, né? Uma Allen 6. Allen 6. Que todo mundo tem em casa. O guidão. Ó, isso daqui, ó. A gente vai botar numa sacolinha. Ó, dá até pra deixar fixo aqui, não dá? Ah, dá também. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o sarrafurado e aí a gente prende o parafuso. Olha só, olha só, olha só. Olha aqui, ó. Entendeu? Se tu deixar ele aqui assim, ó. Tu pode colocar o guidão aí e colocar de volta aqui dentro. Só que vamos embrulhar bem pra ele não bater aqui, ó. Ah, tá. Dá até pra amarrar, né? É. Porque dá até pra colocar de volta aqui. Não precisa nem parafusar, só encaixar. Não, então. Aqui eu pensei em colocar uma madeira por dentro. Pra travar ela, entendeu? Entendi. Ó, nem que a gente bota um desse, ó. E tenta parafusar. Ah, sim, sim. E aí trava na lateral aí. Sim. Mas então, daí, aquele negocinho a gente vai botar na sacolinha. Deixa aqui dentro aqui, soltinho. Isso. Aí depois é só ele colocar de volta, ó. Simula como é que ele vai fazer. Só vem aqui e encaixar, ó. Já tá até a marca aqui, ó. É. Aí só coloca aqui e gera. A única coisa que ele vai ter que montar é isso aí. Só isso aqui. Aqui, ó. Vamos fixar aqui, ó. Vou botar bastante cinta plástica. Isso, ele vai ficar fixo aí. Bom, até mais baixo se der, tá, né? Mas aí eles ficam no cabo aqui. É. Aqui assim. É isso aí. Show. Tá indo pro pau. E a pá. A pá. Ele tá cortando a pá porque tá faltando um pau redondo. Vai dar certo aqui. Mais zero que cinco vai dar certo. O importante é que a moto chegar inteira pro ganhador, né? É isso aí. Cabo não é com o outro aqui. Eu disse, era tão fácil pegar uma vassoura, mas ele... É que isso aqui é mais grosso que o cabo de vassoura aí. Dá certo e na mesa, olha só. Olha aqui. Aí, ó. E eu posso prender a mesa aqui, ó? Aham. Só falta vontade de trabalhar, né? Aí tu vai imitar, né, Thiago? Aí, ó. Aí tu vai imitar, né? Oh, aham. Vou fazer caprichado, né? Oh, isso aí tu estudou lá na China quando tu foi fazer faculdade lá? Estudou em Harvard. Harvard. Aham. Mini container. Se alguém precisar despachar a mini moto, ó, pode trazer aí que não é fácil a caixa. Mini escrito, mini moto e mini container, né? Mini container dos Estados Unidos. O Thiago, velho. Eu vou te falar, tá? Não é qualquer um que tem esse container, né? Só quem participou da açãozinha da mini moto. É. E vai pra mil quilômetros daqui. Eu fico imaginando a hora que eles abriam essa caixa. Meu sapato. Eu queria estar lá, tá? Aham. Aí eu vou pedir pra ele mandar um vídeo. Eu queria estar lá a hora que ele foi abrindo. O filho dele abrindo isso aqui. Aham. Renato. Ah, mas aqui não vai mais, né? Não, mas eu digo pra tirar esse balanço, ó. Na bota mais no sarrafo. A hora que colocar o madeirite vai travar. Porque tem aquele... É bem fino, tu viu, né? Mas ele vai travar. Ela não vai balançar mais nada. O que que eu te digo, ó? Vou botar aqui, ó. Ah, eu até apoio. Mas daí eu... De lado, assim, ó, né? Ah, também? Mas a hora que botar o madeirite, ela travou, tá? Verdade, aqui, né? Assim, é. É, assim. Vamos, vamos fazer uma mão franca. Aí desse lado e do outro lado é o contrário, se for pra fazer. Mas a hora que eu colocar o madeirite vai travar. Já tá travado aqui, ó. Aqui tá aqui, não precisa mais nem de madeirite, ó. Tô colocada mais uma mão francesa aqui. Uma travessa aqui. Você é bagola, né, nego? Hã? Agora sim. A mão francesa. Agora é só fechar de madeirite. Coisa linda. Contêiner. Tiago, Bittencourt, né? Minha contêiner. Um lado já tá fechado. Hã? Um lado já tá fechado. É, galera. E lá se vai a minimota. Última tampa aqui do nosso caixote. E agora foi. Foi-se embora. Ficou a caixa bem boa. Ficou bem travada a minimotinha. Pergunta pra quem mais usava se ele tá contente. Eita, feliz ou não, escrito? Meio sim, meio não, né? Meio sim, meio não. Por quê? E o meio sim, por quê? Meio sim é por causa que alguém vai ficar feliz. E meio não é por causa que ela vai embora. Quem mais usava era ele, né? É, agora tá sem moto, minha inscrita. Ninguém manda não comprar no meio dação aí pra concorrer também. Mas é isso aí, galera. Vamos fechar a caixa agora. E finalizou. Só enviar pro ganhador. Bora carregar a minimoto, galera. Caixinha fechada. E é desse jeito que ela vai viajar 1100km. Mas peraí, vem cá, ó. Mostra, mostra. Tem uma minimota aqui dentro. Não, mano. Tá encaixotada, menina. Agora é hora da força, tá? Tem mais peso de madeira do que minimota. Né? Vamos tentar, chá. Puta! Pega ainda na altura, não. Oi? Não, só com a minha barriga, não deixei. Quer que eu monto aqui, né? Olha ele. Quer que eu monto aqui, né? Melhor, né? Meu sapato! Pô, uma catraca aqui agora, ó. É. O problema é levantar nessa altura, macho. Bem lá tem rampa de bota com a paleteira. Agora ela tá de frente. Vai, tem uma minimota aqui, ó. Você não vai pensar que a caixa tá vazia, não. Vai! Me leva junto. Me leva junto? Miniscrito cabe ali dentro da caixa. Me coloca ali junto. Eu vou deitadinho em cima dela. Foi a tarde toda pra fazer isso aí, né, Thiago? É? Não tem, né, coxinha? Comecei a nem saber como é que ia fazer isso. Tem que ir fazendo aí. Conta pra vocês, Thiago. Aqui não vai. Tá aqui no São Paulo? Bora levar. Tocar pra São Paulo não esquece. É, Matinha. Vai simbora. Olha ali, ó. Se a calça tá triste. Encaixotada. Foi simbora. Vou levar lá na empresa do meu pai, galera. Agora. Que ela vai ser despachada de lá. Amanhã ainda de manhã. Eu acredito que ela já vai pra São Paulo. Mas tardar. Lá por quarta ou quinta. Ela tá chegando lá. A não ser que ele já tocar viagem amanhã. Aí final de semana. Provavelmente começo de semana tá lá. Não sei. Mas aí até sete dias úteis. É o prazo pra ser entregue. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí quem foi o ganhador. E despachando a Minimoto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Motinho vai deixar saudade. Mas não é a última, né? Galera, obrigado a todos que participaram também, né? Foi tudo feito no preto e no branco. Nós fizemos uma live no Instagram. Que todo mundo viu ao vivo. E é isso aí, rapaziada. Quem sabe logo lançamos outra sozinha aí. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Valeu. Tchau.